Cara, toca muito, liga. Depois ele tenta o colinho, acho que é... Ih, essa é a primeira escolha! Um monte de centímetros! É de Dima ou quase? Centímetros, essa é a centímetros! Que revela centímetros! Que revela centímetros! Carina centímetros! Que revela centímetros! Desce centímetros! Sobe centímetros! Que revela centímetros! Carina centímetros! Carina centímetros! Sonfim! Vem virar pedidinha! Desce centímetros! Sobe centímetros! Margarara! Carina centímetros! Olha como é que vem sentímetros! Olha a coisa! Olha o belílio! E aí Quem joga nessa chinha na vigilância e no peço Pá, 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 pá Aquele hoje eu pedi uma noite na parede Pá, 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 pá Se calma aí, se revela e mostra quem você é Especialista sai do amor de grau do pé Se encontra coisa amiga, faz o que quem quer Você não houve pão, houve pão Então vai, se revela e mostra quem você é Basicamente sensorializando pra frente Pé, pra dem Ryan, falto isso na garganta Hoje eu quero é a paz Se revela a santinha Atua a luz da santinha VELA A Hускail Vamos lá, Marcos! 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 Vamos lá! Vamos lá, Marcos! 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 I just want to know how you make me feel Because I have inside only I want to give it all to you, girl If you give me a chance I just want to be your, be your man I just want to be your man No, it's hard to see how I feel today I just don't have control of my little heart And it will feel what I feel when you escape Oh, yeah If you give me a chance, I can't be never born If you give me a chance If you see this time in my eyes It should be of no surprise That I don't know, inside of me Now tell me, why didn't you see my life? No, it's hard to see my life And I want to know you, know you tonight The way you kiss me, girl If you don't know how you make me feel Because I have inside of me I want to give it all to you, girl If you give me a chance I just want to be your, be your man I just want to be your, be your man A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que mais comigo é que o menino vai se apaixonar Acho que mais comigo é que o menino te coloca Acho que mais comigo é que o menino vai se apaixonar Tô chegando em KGIC coisa louca Tô chegando em KGIC coisa louca Estou chegando O que é isso? Pode dar Vou por lhe nazer Estão à vontade Nós somos dois Pra me amar Vou por lhe nazer Estão à vontade Nós somos dois Eu vou catucar Eu vou catucar Que é gostosa Hoje eu vou te barulhar Traz o meu louco alto Porque eu quero bater Vou por lhe na puta Na futura com você Mas eu vou catucar Que é gostosa Hoje eu vou te barulhar Traz o meu louco alto Porque eu quero bater Eu quero por lhe na puta Com você Pode dar a noite E vou mais tarde Eu venho no meu louco Eu tiro um barifac Na mulherada É uma lua que encabeça Pegar a vontade A mulherada A carne de tigreira A arte verdade É um sapatinho Com minha guitarra E sempre pra mim Eu sou da antiga Não sou do meu cenário Com meu doimento Eu sou do meu Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem cá gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto que eu quero bater Eu quero puta na pututa com você Mas eu vou catucar, eu vou catucar Vem cá gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto que eu quero bater Eu quero puta na pututa com você Eu quero dizer uma coisa, eu quero dizer aqui Eu parei de zoar, agora eu sou um rapaz sério Muito sério, o que? Se eu te lutar, eu pretendo me casar, oh galera Eu parei de zoar, agora eu sou um rapaz sério Muito sério, o que? Se eu te lutar, eu pretendo me casar Eu te lutar, eu pretendo me casar Eu quero te saber, eu sei que eu estou louco Louco por você, nasceu para mim Eu pretendo me casar, eu pretendo me casar Eu pretendo me casar, eu pretendo me casar Acho que eu fiquei um rapaz sério Eu pretendo me casar, eu pretendo me casar Eu parei de zoar, agora eu sou um rapaz sério Muito sério, o que? Se eu te lutar, eu pretendo me casar Eu pretendo me casar, 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 eu pretendo me casar o que é isso? ai meu Deus do céu o tipo chegou né? já arrasou no meu pai já foi que eu disse sabiá? não sei, a galera nem sabe cantar sabiá pensamentos voos ah, vou começar a ser a cantar lá estava eu de frente pro mar quando ouvi ela cantar linda sabia a de laranjeira doce sereia do meu lar lá estava eu de frente pro mar quando ouvi ela cantar linda sabia a de laranjeira doce sereia do ar admirando vai e vem das ondas e a de laranje estesa senti olhando as águas aquecendo as rosas senti um doce cheiro de alegria neste momento eu ouvi palavras simbolizando o verdadeiro amor e calmamente o vento soprava e a de laranjeira e a de laranjeira extasiado por tanta beleza via a tristeza se afastar de mim passaria e traga minha tristeza no sofrimento é e lá e lá com certeza eu vou recompensar com um perfume de vazias e alegria lá estava eu com certeza E ela canta, ainda sabia, a de laranjeira, doce sereia do ar. Aí estava eu de frente pro mar, e ela canta, ainda sabia, a de laranjeira, doce sereia do ar. E que muda mais como entre nós, já não existe mais nada. Mas lembra o dia que você me falou, jurou, sempre me amar, sempre me amar, sempre me amar. Ah, ah, sempre me amar, pode ir, fico triste, mas não vou guardar. Mas não se esqueça que são coisas do amor, eu vou sempre te lembrar, não, não, não. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não, amor, não vai me deixar. Não vai me deixar, não vai me deixar, não, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não, amor, não vai me deixar, não me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não vai me deixar, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não vai me deixar, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não vai me deixar. Amor, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar, não vai me deixar. Agora só floresceu Eu posso me controlar Você é tudo que é meu A terra é o céu e o mar Eu tenho tanto amor Efeito para te dar Você hipnotizou Com brilho do teu olhar Agora só floresceu Eu posso me controlar Eu posso me controlar Você é tudo que é meu A terra é o céu e o mar Eu tenho tanto amor Efeito para te dar Você é tudo que é meu 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 Eu posso me controlar Vai dar uma turma aí Vai ter uma conhecida aí de alguém Ué Corra Acho que todo mundo conhece, né? É, por... Todos os dias quando acordo Não tem tanto amor Não tem tanto tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Todos os dias antes de dormir Eu tenho tanto amor Quem faz sangue e amargo Então, sério Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da flor dos seus olhos Castanho, castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi escondido é o que se escondeu O que foi prometido ninguém prometeu E foi tempo perdido Temos tão jovens Tão jovens Tão jovens E foi tempo perdido Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens E foi tempo que já está Só passou exatamente O que eu faço Obrigado.